Senhor nosso Deus, nós nos aproximamos de Ti com corações cheios de gratidão e reverência, nos lembramos da Tua grandeza, poder e amor que nos convida a Te louvar com alegria e sinceridade. Ó Senhor, reconhecemos que és o Criador do Universo, o Autor da vida e que a Tua Palavra é verdadeira e confiável, Tua fidelidade é eterna e em Tua presença encontramos refúgio e proteção. Louvor e adoração fluem de nossos lábios enquanto contemplamos Tua majestade. Glórias a Ti por isso, pelo Espírito Santo que nos leva a viver assim. Ó Senhor Deus, e que nos permite recomeçar quando deixamos de viver assim. Muito obrigado por isso, Senhor Deus. A música de nossos corações se eleva a Ti, ó Deus, porque Tu és digno de toda honra e louvor. Que nossas vidas sejam uma canção de gratidão, um testemunho do Teu amor incondicional. Em um mundo cheio de incertezas e tumultos, encontramos segurança em Ti, ó Senhor. Tu és a nossa rocha inabalável, nossa torre forte em tempos de desafios. Ó Senhor Deus, e queremos dizer que diante de tudo isso, toda a nossa vida, nós confiamos em Tua orientação e refúgio. Pedimos que estendas Tua mão protetora sobre nós e sobre todas as nações. Olha com compaixão para aqueles que estão sofrendo, Senhor. Aqueles que enfrentam doenças, fome, perseguição e desespero. Concede-lhes Teu conforto e ajuda, ó Deus. E move os corações daqueles que estão clamando a Ti para que o Senhor faça diferença em suas vidas. Que a Tua justiça prevaleça, ó Senhor. E que as nações busquem a paz e a reconciliação. Sabemos por aqui esse é um desafio muito grande diante desse mundo que caminha para a destruição. Mas é nosso papel enquanto igreja orarmos por isso, para que essa realidade seja vivida em nossas vidas. Ó Senhor Deus, ensina-nos a amar nosso próximo como a nós mesmos e a trabalhar pela justiça e equidade em nosso mundo. Nossos olhos estão fixos em Ti, ó Senhor. Nossa esperança e salvação vem de Ti. Encha-nos com Tua alegria, mesmo em meio às tribulações, pois sabemos que a Tua presença é nossa maior recompensa. Que o Teu Espírito Santo guie nossos passos, inspirando-nos a viver vidas que refletem a Tua luz e amor. Ajuda-nos a ser sal e luz nesse mundo. A proclamar Tua verdade e a compartilhar Tua graça com todos os que encontramos. Colocamos o Brasil diante de Ti. Pedimos Tua bênção, paz e prosperidade sobre essa nação e seu povo. Abençoa os líderes com sabedoria para governar com justiça e que a Tua justiça seja estabelecida na vida de cada governante. Senhor, quando a Tua justiça é feita, o povo encontra a paz, descanso, repouso em Tuas mãos. Então, orienta o povo na busca da unidade e concede Tua proteção em tempos de desafio. Que o Brasil seja uma terra de compaixão, oportunidades e harmonia, onde o amor e a solidariedade floresçam. Pedimos por Tua intervenção divina para que a Tua palavra continue a se espalhar e tocar vidas, apesar dos desafios. Que aqueles que enfrentam dificuldades por causa do Evangelho sejam fortalecidos em Tua graça. É em nome de Jesus, nosso Salvador e Redentor, que oramos. Amém. É um grande privilégio participar de um momento tão especial quanto esse. Deus seja louvado sempre. Eu peço que você, meu irmão e minha irmã, dê o seu like e compartilhe esse vídeo com os seus contatos, tá bom? Um momento de oração pode mudar uma vida inteira. Caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, inscreva-se agora, pois aqui, além das orações, você estuda a Bíblia e a história do cristianismo em ordem cronológica. Essa é uma exclusividade aqui do canal. Então, aproveite. Que Deus te abençoe muito. E até o próximo vídeo, com a graça de Deus. E até o próximo vídeo, com a graça de Deus.